E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto. É nóis. Falou. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal. E aí pessoal, é nóis. E aí pessoal, é nóis. Música O CIDADE NO BRASIL Música Vá para levar a chuva que eu não uso para o Tuparói! Para, meu mano, eu tenho balas de canhóis. Eu já vou usar várias vezes, sabe? Eu já vou usar várias vezes na sala de pata Tuparói. Eu uso para o Tuparói, então o tuparói está do meu lado. E depois que você pega pra mim, você vai parar na barriga do braço! Vá para a chuva aí, Val! Vá para a chuva aí! Vá para a chuva, vá para a chuva! 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 Vá para a chuva e para a chuva! É uma chuva perícia que está indo à rail! O que a球 não tem pra cita stupar, mas na minha peça para vencer! Obrigada! Esse jogo foi uma regácia do Sardar de Nade A gente faz bem, batido na bateria Se você me deem o desenho E aí, que é da rua pra você? Você, que é da rua pra você? Eu fico com certeza da rua a minha frente Mesmo種 como falou, não tô não Mas o nome do meu padre, não tem que se conformar Todos eles que eu pergunto Com o meu lado, a minha conversa é, quem conta? Mano, meu, tem uma palestra vaga pra galera aqui Eu sempre fui convocado, entendi Eu sempre fui convocado e ofensia Me torno do emprego Eu sempre me dependo Vem com tudo, caralho, caralho, você me respeita, o ex de ti Vai morrer Sem maldade, eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos Ano passado viu eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia, e agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Essa porra aqui é self-service, vocês tão sentindo o gosto de ideia Me responde a colmeia, tá entendendo pra mim você fraco Porque agora eu te bato no gancho, o gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada, e o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar Ah, a sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete, só que você se compromete Ai quem dera uma self-service pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro, que agora já que já tá fluindo Ai quem dera se a self-service, mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo, se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você, e cê era inteligente Chama o doutor Felipe pra vir consertar seus dentes Prefere em 3, 2, 1, sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois montros do S, o 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês Ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois moços de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck Um, ah, rima Nem desfalque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é o Matuno Free Benzema, Vini Jr. Rodrigo é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só fala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstro Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstro Outra no Rio de Janeiro Ah, 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 ah 3, 2, 1, ah, ah Pode ser no mar de monstro Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason não quis dar o leite Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joguem com o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Brandon Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia, Nel, Cante e Prado Jurados em 3 2 1 Unânime 1 a 0 Nel, Cante e Prado Recomecem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão Na boa humildade Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round Não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também Na boa humildade Certo? Isso é evento de rap, cara Não é teatro não Levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora DJ do France Geraldinoso Na boa humildade Porra Que isso? Que isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Eu convido, eu sou um sol Rimas em 3 2 2 Pra bater em vocês Eu uso 1, 2, 3, flow 4, 5, 6 Não importa, mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vida bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano Você bem slow Só com o canto Você vai te mandando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Cante, truta É lupa de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro? Ponte line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Eu, minha punchline receba Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Pega, eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou Aleste sábado e agora me assiste Ganhando a segunda ou nem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe porque agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre quer criticar o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis